Fazer uma sequência de atividade de fortalecimento com elástico. Vai segurar aí e empurrar o pé para baixo. Isso, dez vezes, vai. Uma, duas, três, quatro. Isso aí, sempre dez repetições. Isso, vai dobrar e esticar a perna. Dez vezes. Isso, duas, três, quatro, cinco. Isso, dez repetições, abrindo e fechando a perna. Isso. Abrindo e fechando. Vai, isso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vai, levantando e abaixando. Isso, três, quatro, cinco, seis, dois, três, quatro, cinco. Isso aí, esse exercício. Isso, dois, três, quatro, cinco. Em cima agora, puxa o pé para cima. Uma, duas, três, quatro, cinco.